Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que vai ao ar toda semana, trazendo sempre algum convidado, às vezes do programa de História da Ciência da PUC São Paulo, às vezes alguém que a gente vai encontrando nesse mundão e que nos vem engrandecer com a sua contribuição. Hoje nós temos o professor Ivan Siqueira, professor da ECA, a nossa Escola de Comunicação e Arte da USP. Tivemos há pouco tempo aqui o professor Francisco Tupi, que recentemente defendeu o doutorado em games, videogames e comunicação. A ECA fazendo um trabalho diferenciado. Parabéns, Ivan. E ele também é, aí nós vamos chegar no gancho para trazê-lo aqui no Nova Estela, ele é vice-presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Então, Ivan, conta para nós o que é o Conselho Nacional de Educação e como você conseguiu, através da sua atuação dentro do Conselho, uma verdadeira, eu diria, remada contra a maré, quando tudo parece que, infelizmente, converge aí para voltar para trás. A gente vê lá na Europa a Polônia querendo proibir de a gente falar sobre o Holocausto, porque não houve holocausto na Polônia. Infelizmente, eu sou judeu de origem polonesa, praticamente a família inteira morreu lá dentro. Mas você conseguiu, é esse o ponto que eu conheci o Ivan, num ato aqui em São Paulo, em memória dos que caíram no Holocausto, e em homenagem aos que ainda temos os poucos sobreviventes. E ele foi, então, mencionado e homenageado, através do seu trabalho no Conselho, ter aprovado a inclusão no Currículo Nacional, que está em fase aí de implantação, do ensino do Holocausto. Ivan, muito bem-vindo ao Nova Estela. Conta para nós esse trabalho teu de tamanha importância para o ensino. Aqui, quando a gente fala de ciência, não é só ciência, as estrelas ou os átomos, né? É o que a gente está ensinando para nossas crianças. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, dizer que é um prazer estar aqui, e, sobretudo, depois de ter tido a oportunidade de ouvir essa palestra sobre a questão dos livros judaicos, muito interessante, que tem a ver também com uma parte de uma pesquisa que eu faço sobre artes e luminuras. Mas o Conselho Nacional da Educação, ele é um órgão de Estado que assessora o Ministério da Educação. Então, o Conselho, nesse formato, já tem duas décadas, né? Comemoradas recentemente. E o Conselho, ele é uma representação da sociedade para auxiliar as políticas públicas de educação. Então, os conselheiros, muitas vezes as pessoas confundem. Os conselheiros são pessoas da sociedade, educadores, que são indicados por entidades civis, não pelo governo do momento. Então, são entidades da sociedade civil que indicam três pessoas, no caso, e o que o governo faz, o Ministério da Educação, e, obviamente, cancelado pelo governo do momento, escolhe uma dessas indicações. Então, essas indicações é que compõem aquilo que, então, a gente está falando, que é o Conselho Nacional da Educação, cujo papel, essencialmente, é levar a voz da sociedade civil para contrabalançar, para melhorar as políticas de educação que são executadas pelo Ministério da Educação. Então, o Conselho Nacional da Educação, ele é uma representação da sociedade civil que visa, digamos, equilibrar um pouco aquilo que vem do Ministério da Educação, portanto, do governo, que está fazendo a sua gestão no momento, e aquilo que a sociedade entende que deve ser, ou que devam ser os caminhos da educação durante aquele período. Então, essa é, digamos, uma síntese do Conselho. No caso específico do que nós estamos falando agora, a Base Nacional como Curricular, havia uma previsão legal que vem, basicamente, desde o início do século passado, com a Anísio Teixeira e outros, que intuíram, pensaram, imaginaram que era necessário, num país com tanta diversidade, com tanta desigualdade, um eixo comum para a gente poder ter uma qualidade mínima de educação no país. Isso, infelizmente, não aconteceu no século XX. Mas isso já havia sido pensado por grandes educadores e muita gente, até pela própria característica do país, desigualdade entre o norte, o nordeste, o sul, o sudeste, e assim por diante. A Constituição de 88, também, fazendo eco, digamos, a esses 60 anos anteriores de intencionalidades que não se transformaram em materialidade, ela coloca isso, literalmente, na Constituição de 88 e depois a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, que é de 96, ela também reafirma isso, ou seja, ela coloca aquilo que está na Constituição, que o Estado brasileiro deveria fazer, obviamente, através do MEC, que representa a questão da institucionalidade federal, na federação, uma proposição que seria remetida ao Conselho Nacional para chancelar, para criar, para delinear, fazer um design daquilo que seria, digamos, um microcosmo comum que todos os brasileiros deveriam ter direito de aprender, independente de nascer em um Estado mais rico, mais pobre, mais desenvolvido, com mais ou menos recursos. Então, a Base Nacional Comuncurricular é isso. Só que, como quase tudo que envolve educação, há, houve e haverá muitas disputas. Sempre houve, há e haverá disputas, porque educação não diz respeito apenas ao que se ensina, mas diz respeito também ao porquê ensinar e o que ensinar. Então, os porquês são tão importantes quanto os conteúdos, os quês. Então, ocorre que, num período relativamente curto, quer dizer, de 88, a gente só foi efetivamente trabalhar nacionalmente nessa base, recentemente, do último governo do PT, para o governo agora do Michel Temer. Então, na transição desses dois governos, dos últimos governos, é que se consolidou esse processo e que se chegou a uma definição. Então, houve uma primeira, uma segunda, uma terceira versão. Essas versões, na opinião de alguns educadores, da primeira para a segunda, houve melhorias, em alguns aspectos houve retrocesso, e assim por diante. O fato é que o MEC, por lei, deveria e apresentou um documento base para o Conselho fazer a sua apreciação, ou seja, representando a sociedade, analisar esse documento e verificar. Primeiro, esse documento cumpre todos os requisitos legais que o país tem, que são a Constituição, a LDB e todas as outras normas, acordos internacionais que o Brasil fez, em síntese, os aspectos legais. Segundo, o documento corrobora e ajuda o país a avançar em termos dos princípios constitucionais e educativos que estão nas nossas leis, nas nossas normas. E terceiro, como isso pode ser implementado para efeito de uma política de educação. Então, o Conselho fez esse trabalho, fez cinco audiências, uma em cada região do país, e durante as audiências, nós percebemos que havia muita crítica em relação a vários aspectos. Muita crítica. Crítica. Muitas críticas em relação a vários aspectos. Então, da parte da história, da parte da educação infantil, houve muita crítica da parte que alguns consideravam como questões de gênero, um grupo achava que não devia entrar, outro grupo achava que seria um retrocesso, o país abrir mão de discussões, de coisas importantes. Então, houve muitas oposições em algumas temáticas. Mas, num determinado momento, a Conib apresentou, falou, olha, nós analisamos o documento e nós achamos que é preciso avançar em relação às questões judáquicas, porque o Brasil tem acordos que ele se comprometeu, acordos internacionais, etc. E os próprios princípios legais, depois eu fui reler a Constituição LDB com esse foco específico, para verificar onde esses princípios reforçavam essa sugestão da Conib e por que eles não estavam então materializados na proposta, porque a gente ainda está falando de proposta. O documento, ele só oficial, a base que a gente chama, só é depois que foi homologado pelo ministro. O que havia antes era a proposta. Então, essa proposta que chegou... Deixa eu só esclarecer um pouco que o nosso telespectador pode não ter acompanhado tudo o que você falou. Todo o processo. Não, principalmente aqui no final. Quando você introduziu a Conib, só para saber, a Conib é a Confederação Nacional Israelita Brasileira que estava preocupada, sempre esteve preocupada, porque, vamos abrir o jogo aí para o telespectador, do ponto de vista da questão judaica em relação ao currículo nacional, o ponto é o holocausto. Esse é o ponto X. Quer dizer, existem alguns movimentos que arrepiam a gente de medo, que são negacionistas. Então, isso tem uma base, infelizmente, um pouco para o sul do país, lá no Rio Grande do Sul, que pretende negar. Quer dizer, não existiu o holocausto. Segundo a guerra, não teve os campos de concentração. Foi tudo uma fantasia fake news. Quer dizer, uma coisa tão terrível que matou do lado judaico seis milhões e do lado não judaico, provavelmente mais seis milhões, entre homossexuais, ciganos, pessoas com deficiência, negros. Claro, talvez não tinha tantos negros vivendo lá, sorte de vocês, porque realmente foi uma coisa terrível. Então, esse ponto que a Conib está sempre antenada é para tentar que a gente tenha instrumentos para não só combater essa turma que nega a história, nega fatos, nega a verdade. Então, nós somos, de certa forma, contra a pós-verdade, contra a era da fake news. Queremos uma época onde tem news, tem o fake, a gente denuncia o fake e tudo mais. Então, voltando aqui, por isso é Nova Estela, Ciência em Debate, o que o professor Ivan está nos trazendo é que, então, ele, como membro do conselho, recebeu instrumentalizações vindo da Conib e foi verificar, então, se isso fazia sentido para entrar no currículo. Então, havia ali, numa das audiências, a Conib ser presente, depois a Conib foi até o conselho, fez uma apresentação, enfim, mostrou uma série. Conselho se reúne lá em Brasília? Isso, lá em Brasília. Uma vez por mês, a gente faz uma reunião de quatro dias na semana para discutir as questões educacionais e, numa das reuniões, a Conib esteve lá conosco e apresentou uma série de documentos e fez argumentações. E eu, particularmente, sempre havia defendido no conselho que a base nacional comum curricular era uma grande oportunidade, primeiro, para a gente romper com um modelo que é basicamente ocidental do que é conhecimento. Eu sempre disse lá que a gente deveria aproveitar a oportunidade para ampliar. Quer dizer, conhecimento não é só ocidental de uma parte. Tem conhecimento asiático, conhecimento africano, conhecimento indígena. Então, seria uma oportunidade de ouro do país para a gente fazer, de fato, uma revolução educacional partindo da epistemologia do que a gente considera conhecimento. Então, isso não é só uma questão de opinião. Isso está com base nas nossas leis. Está lá. Tem princípio. O respeito à diversidade, conhecimento. Ora, como é que a gente pode advogar isso se a gente considera que conhecimento vem só de um espaço pequeno? Então, esse foi um caminho inicial. Isso não só está na Constituição, como isso é um dos princípios de toda a LDB e isso, digamos, é o coroamento de um pensamento de todos os grandes educadores que nós tivemos de respeito à diversidade. O Brasil é um país formado por muitas populações, muitas culturas. Só que essas diversidades, essas culturas, elas não se congruam no sentido de formar uma base do conhecimento, de projeto de país. Então, eu dizia lá no Conselho, a gente precisa aproveitar isso como oportunidade para abertura, não para fechamento. Quando a Cunil apresentou, eu falei, é isso mesmo. Quer dizer, eu acho que não é só uma questão da gente discutir a questão do local, mas a contribuição dos judeus na história do país. Porque a gente está falando aqui que é importante discutir a importância dos quilombos, quilombolas, das populações indígenas. A gente tem que ampliar as contribuições do que é o Brasil para além daquilo que, em geral, a gente tem no livro de história. O português veio, o índio, o negro, etc. Não, o Brasil é muito mais do que isso. A história do Brasil tem muito mais elementos que precisam ser debatidas e debatidas na escola básica. É disso que a gente está tratando lá. Ou seja, aquilo que deveria ser um patrimônio básico da população brasileira, um direito a saber mais sobre a própria construção do seu país e da sua própria cultura. Então, partindo daí, a gente discutiu e aí era uma questão de achar a forma. Como que a gente podia colocar isso daí? Porque a parte que a gente tratou inicialmente foi só até o ensino fundamental. O ensino médio vai ser entregue agora, talvez... Mas o ensino fundamental já foi... Isso que eu ia te perguntar. Já foi homologado, já é base... Já foi assinado pelo ministro. Já é norma, já é lei. Agora é uma questão só de adaptação, capacitação dos professores... Segunda etapa. Então, assim, já é uma norma no país, que é o que o Conselho faz é norma, né? É norma, o Legislativo faz as leis, o Conselho normatiza. O ministro homologa, ou seja, vale uma norma, tem uma força legal. Então, vamos explicar para o nosso telespectador, que é muito bacana isso, Iva. O Brasil, pela primeira vez na sua história... Primeira vez. Na verdade, é essa, porque antes da República não tinha ensino muito básico, muito fraco. durante a República, bem ou mal, foi crescendo, foi aumentando e tal, mas, como você falou, sempre com a intenção, mas nunca realizada, de ter um currículo básico. Vamos explicar para a turma, vários países do mundo, principalmente países do primeiro mundo e tal, você tem garantia que isso já faz uns... Eu ouvi outro dia alguém comentando, educador, já faz uns 20, 30 anos que ocorrem no mundo. Então, você está lá, sei lá, na França, outro, Itália, Suécia e tal, você tem garantia que o aluno que completar o caso aqui, como você falou, ensino fundamental, depois vai ter o currículo para o ensino médio, existe um corpo de conhecimento que ele passou, foi pelo menos transmitido, ensinado para ele. É isso? É um direito do aluno de poder experimentar, de poder construir uma base mínima daquilo que é necessário para ele ser, de fato, um cidadão, ser um futuro trabalhador na área que ele escolher, etc. É o mínimo que a gente está falando. Quer dizer, num país tão desigual como o nosso, isso é fundamental, porque a gente já percebeu ao longo da nossa história que não ter esse mínimo não ajudou em nada, ao contrário, só aumentou as desigualdades. E óbvio, é dizer, esse mínimo existe, mas na escola privada. Esse mínimo existe na escola privada. Na escola pública, não necessariamente há muita desigualdade. Então, um aluno sai de um estado, vai para outro, frequenta, às vezes, na mesma cidade, uma escola e frequenta a outra, o desnível é imenso entre aquilo que deveria, que está nas nossas leis, como um direito dele. Então, a primeira parte é que a base, ela é uma norma, tem que ser cumprida. A segunda parte... Ela é o que? É um conjunto de conteúdos? É um conjunto de princípios, de elementos, de conteúdos, mas ela é uma norma, ou seja, ela tem que ser cumprida, a base. E ela diz lá os conteúdos, ela rola, os princípios... No caso do Holocausto, para mim ter um... Isso. Para exemplificar para o... Está lá o Holocausto, onde aconteceu, por que aconteceu, autores, etc. O que acontece depois é que cada estado, ou seja, cada unidade da federação, vai pegar essa base, que é o mínimo, e vai acrescentar outras coisas, locais. Mas ele não pode prescindir disso que é o mínimo que supostamente vai nos dar uma unidade federativa. Independente do aluno que está na zona norte, sul, leste, oeste, qualquer região, ele vai ter esse mínimo. Se for ensinado, pode ser feita uma denúncia e a escola vai ter que responder ao processo. Tem que ser cumprida a norma, como qualquer norma, como qualquer... Isso a partir de quando? Então, inicialmente, a partir de 2019, porque é sempre um ano depois da publicação. Agora tem, o Ministério da Educação está fazendo toda uma preparação com os estados, as redes, porque tem que, primeiro, tem que capacitar os professores para fazer essas mudanças que estão lá substanciadas, ele tem que ter treinamento material, didático, pedagógico, que não é só livro, como muita gente às vezes faz material de aula, não é só livro, é livro e muitas outras coisas, são aplicativos, são jogos, quer dizer, é um conjunto de ferramentas para facilitar a educação, para que o aluno aprenda, experiencie, tenha vivências, etc., da formação educativa. Tudo isso, precisa de tempo. Seguindo a nossa tradição no Brasil, a gente não fez como muitos países fizeram. A Austrália demorou 10 anos para fazer, por exemplo. Outros países, muito mais tempo. nós, sempre de maneira atabalhoada, fazemos as coisas às vezes e depois vamos vendo como que vai se fazer. Então, a base está pronta do ensino fundamental, já formologada, está legal. Agora vem a segunda etapa que é colocar em prática. E ao colocar em prática, em cada estado, vai se dar de uma maneira diferente. Agora, o que não pode é o estado A, B ou C, falar, não, aqui eu não vou cumprir a norma, aqui eu vou, não, isso não pode, legalmente não pode. Então, o que a norma coloca é, isso é o mínimo que nacionalmente, em todas as regiões, todos os alunos têm direito a ter como uma oferta da escola pública brasileira e de escolas privadas. Então, esse é o mínimo, digamos, é o core business, é o mínimo. Claro que você pode acrescentar, mas isso é o mínimo que todos os brasileiros têm direito, o que a gente chama de objetivo de direitos de aprendizagem, têm direito a ter na escola, naquilo que a gente está chamando de educação básica. Então, nós demos esse passo. Não, eu queria só acrescentar uma coisa para dizer o seguinte, por que isso é importante, eu acho, além disso tudo que a gente falou, não só pelo momento de retrocessos, de perplexidade, num certo sentido que a gente vive, mas isso eu acho que é importante porque nos obriga a repensar quem nós somos. Nos obriga a repensar quem nós somos e o que nós queremos ser. Então, nos obriga a olhar para o passado e nos obriga a olhar para o passado, redefinimos, e olhar para o futuro, que nação nós queremos ser. Então, eu acho que isso é importantíssimo para dar um sentido de unidade, de projeto, de nação, no momento em que parece que a gente está como um anal desvairada, seguindo para caminho nenhum, por meios completamente que não levam a gente a entender que há um projeto e que a gente quer chegar em alguma coisa tangível e que se essa alguma coisa seja melhor do que o que a gente encontra na situação atual. Então, isso dá um projeto, isso facilita, pode oferecer esse projeto e mais, eu acho, isso dá uma questão central que aí sim se liga ao nosso momento aqui, que é, a gente só consegue construir um projeto no Brasil, eu penso, sustentável se a gente respeitar a diversidade que constitui a maior riqueza do nosso país. A maior riqueza do nosso país nunca consubstanciou algo como a base nacional como curricular. Nunca. Ela teve na música, na pintura, mais nas artes, a riqueza do país, mas ela nunca se transformou e se materializou num projeto de país, nem nas leis e muito menos nos projetos que dão consequência e que redundam em mais qualidade de vida, mais respeito e que redundam em, digamos, uma dificuldade para algumas dessas objeções infundadas que a gente vê como você citou. Quer dizer, isso é falta de conhecimento, tem maldade também, mas muito do que a gente vê desse espalhamento dessas fake news é porque a ignorância prevalece onde não é um projeto de educação, onde o direito do cidadão, do brasileiro, de falar, mas isso é um absurdo, qual o fundamento disso? Isso está baseado em que? Quer dizer, dele no mínimo ter uma atitude de reflexão em relação a coisas que nós sabemos porque nós tivemos oportunidade de escolarização, de estudo de leitura, que são completamente fundadas, mas e quem não tem? Quer dizer, que critério ele usa para definir e falar, não, mas isso é correto, isso não é um critério moral, é um critério religioso, qual o critério? Ele utiliza. Nós temos muitos Brasis dentro desse país chamado Brasil. Se a gente quiser que haja uma equação mínima desse país que pode ser um projeto de uma nação que pode dar muitos bons frutos, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nesses termos de projetos comuns, onde a diversidade não seja empecilho, ao contrário, a diversidade tem que fazer parte, penso eu, da epistemologia do processo. Quer dizer, é a diversidade como um elemento fundante do nosso processo e não a diversidade servindo para racismo, para separar o outro, para obter vantagens para um determinado grupo. Eu acho que não, acho que é a diversidade como um elemento fundante do país que é o que é, de fato. É interessante, porque aqui na PUC São Paulo queria só te falar que a gente está muito sintonizado, porque a história da ciência que a gente faz aqui na PUC São Paulo, programa de história da ciência, exatamente vai numa linha epistemológica, como você falou, bastante abrangente. Então, por exemplo, se alguém estuda, e temos agora alguns estudantes de doutorado, mestrado, estuda culturas que têm características muito diferentes, não são, não vamos dizer assim, não, isso é ciência, isso não é ciência. Então, vou dar um exemplo recente de um aluno que fez uma pesquisa sobre a concepção de astronomia dos índios tucanos lá na Amazônia, com o apoio de uma ONG, então, teve viagens até o lugar, dificílimo, lugares difíceis de chegar e tal, e foi uma relação muito de diálogo, porque ele também aprendeu muito, como ele diz, e ensinou muito também, porque eles nunca tinham feito mapas do céu, eram tudo historiorial, então, nesse ponto, ele ensinou a fazer mapa do céu, no papel, eles aprenderam e gostaram. Por outro lado, eles ensinaram também como você pode, através das suas lendas e tradições, ter períodos do ano onde você não pode pescar no rio, porque é o período da serpente e ela domina o rio e ela não quer que você pesque. é o período que os peixes estão procriando. Então, você vê que tem uma eco-astronomia que nós não conhecemos, nós, tradição europeia. Não, a gente estuda, na matemática, quando a gente estava discutindo lá no conselho, nós temos um indígena lá. a gente não sabe nada sobre a matemática usada pelos povos indígenas no Brasil. Não sabe nada. A gente estuda sistemas numéricos e não sabe nada sobre sistemas numéricos usados pelas populações indígenas, por exemplo. A gente estuda música e não vê nenhuma relação entre o contraponto que se estuda nas faculdades de música e a África. As línguas africanas, os dialetos, a maneira contrapontual da cultura oral, por exemplo, que tem muito a ver com a questão ritmo, de um modo geral. Hoje, claro que há uma abertura para isso, na etnodiscologia, mas é um movimento que vem de fora. O sujeito não surge no Brasil. E nós temos tudo isso aqui. Quer dizer, culturas indígenas que têm muitos sistemas numéricos que a gente não estuda, que poderiam ajudar muitas coisas. Eu estive recentemente no Peru e vi lá uma exposição sobre culturas pré-colombiânicas e muito, muito antigas e que mostrava um grau de capacidade de design que isso já está sendo aproveitado pelos alemães no design atual moderno. Então, quer dizer, nós temos no Brasil muita potencialidade que a gente não aproveita, que a gente não usa para a gente solucionar os nossos problemas e também não usa para sermos uma sociedade menos racista, menos ignorante, uma sociedade, enfim, fechada, como a gente é em muitas delas pessoas. E essa aplicação do currículo mínimo, como você falou, ela vai exigir uma capacitação. E recursos? Porque nós estamos numa época, numa briga de recursos lá na área pública. Isso tem um primeiro ponto é o seguinte, o projeto da BNCC não é para um governo, é um projeto de nação. Por isso que eu sempre falo isso. Quer dizer, aquilo ali, se ficar para um governo, nem valeria isso. se for a sigla BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Base Nacional Comum Curricular. BNCC. Essas coisas a gente precisa aprender, gente. Tem que cuidar do BNCC. Tem que ser um projeto de nação para vários governos, independente do governo se é A, Z, para a direita, esquerda, médio, cabeça para baixo, para cima, tem que ser um projeto de nação. Então não pode ficar para quatro anos, não, isso tem que ser estendido. E aí, sendo um projeto de nação, a gente acha recursos, porque o problema não é a falta de recursos, é a escolha política de onde a gente quer colocar recursos. Nós estamos entre as três maiores economias do planeta, não é pouca coisa. Há muitos países no mundo e nós estamos agora, já tivemos na sétima, na oitava posição, nós somos entre as três e as quatorze maiores economias do planeta, não é pouca coisa. Se entre as três maiores economias do planeta disser que não há recurso para um projeto de nação, há recurso para quê? Se não há um projeto para a subsistência própria daquilo que faz sentido enquanto nação, para que é recurso então? Então é uma questão política, não é uma questão de falta de recurso. É uma questão política, é só ver como que o orçamento é gasto. Onde está a maior parte do orçamento, em que ele é gasto e qual é o fruto dessas escolhas para a população de um modo geral. Então eu penso que é uma questão política, não é uma questão de recurso. Claro que tem um contingenciamento, agora a gente sabe que muitos estados estão completamente falidos, por muitas razões, escolhas ruins, enfim, roubo, corrupção, e tudo isso. Mas nós não deixamos de ocupar as zonas dos 20 países mais ricos do mundo em termos de PIB. Isso tem que significar alguma coisa em termos de materialização, de melhoria das corrupções de vida e a única coisa que a gente sabe historicamente que liberta é a educação. Tudo vem depois da educação. O próprio povo judaico é um exemplo disso. É a educação que liberta. O trabalho, ele é necessário, mas quem liberta é a educação, porque é a educação que te dá potencialidade de refletir, inclusive, sobre a sua condição e, eventualmente, seguir um outro caminho. E se a gente não fizer isso nacionalmente, a gente vai continuar com ilhas de excelência e mares de miséria e de pauperidade como a gente tem enfrentado. Vamos lá, Ivan. Vamos batalhar para mudar essas previsões possíveis negativas. Ivan Siqueira, professor da USP e hoje aqui, mais do que professor da USP, membro do Conselho Nacional de Educação, nos falando da importância do BNCC, que eu aprendi hoje aqui a sigla, Base Nacional Comum Curricular. Comum Curricular. Gente, vamos ficar ligados nisso. Agora é um ano de eleição e para sempre, como ele falou, se a gente quer dar um passo para frente com o país, temos que passar por essa base curricular para toda a nação ter a sua força. Nova Estela Ciência e Debate se despede, lembrando as novas estrelas que apareceram lá no passado e que deram, tudo era eterno, de repente se viu estrelas novas no céu e deram muita mudança que foi a chegada na modernidade. e que o 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 que o